olá meus amigos aqui à frente da casa do meu irmão aqui no sítio vou mostrar a típica casa de roça que lida com plantação e tem que se virar para guardar a colheita do que se produz olha as abóboras aqui tem pouco ainda porque ele ainda está tirando lá da roça mas olha essa que linda um pouquinho de alho abóboras, girimons, que lindas e elas são bonitas elas mescam as cores mais branca é porque ela mistura tipo sergipana com a melão essa branca eles chamam de melão essa aqui é uma mistura de sergipana aí misturou a sergipana ela é menorzinha ela é assim dessa cor menorzinha e a melão geralmente é grande aí que parece que miste o tamanho da melão com a cor da sergipana de tão grande e aí tá tirando mais um pouco lá da roça e aquele plantio agroecológico né você planta roça bastante deixa o mato degradar para melhorar a qualidade do solo aí vou mostrar lá para vocês que ele tá tirando ela do meio do mato isso aqui daqui a pouco vai estar lotado vou mostrar para vocês em breve vamos lá ver lá embaixo a madona e ainda estão tirando lá citinha tô mostrando as abóboras que vocês estão tirando aqui ó de lá lá na frente é o que eu falei a questão da gente não usar herbicida não capinar e deixar a terra limpa aí o que acontece é enche de mato aí dá dois roçados ou três para derrubar o mato ele apodrecer aí nisso vem com a cultura da abóbora como tem muito é matéria orgânica adubação natural então não precisa adubar quimicamente então isso aqui é um plantio agroecológico olha como é que tem mato lá para baixo para ser derrubado e vem meu irmão aí trazendo mais abóbora e ele só tirou só desse trechinho aqui ó em breve a varanda vai estar toda lotada e tem novinha aqui no chão ó tá tirando abóbora madura e ainda tem abóbora verde ainda e vamos achar abóbora no meio do mato aqui ó olha essa tá pequenininha mas ó barulho de enxutinha vamos caçar outra no meio do mato mais abóbora mais abóbora no mato olha aqui são duas ó outra cá e outra cá olha como ela tá bonita ó barulho de enxutinha barulho de enxutinha nossa como tem né aqui tem de vez tem que carregar nas costas lá na depois ele bota no carro e carrega lá para a varanda dele nem o Lucas se salvou das abóboras não caça mais ah gente para quem não conhece essa planta branca bonitinha aqui ó isso se chama losna branca é considerada uma praga nas lavouras porque ela infesta olha como é que ela infesta aqui ao mesmo tempo que ela é bonita ela é infestante mas aqui não ela não é problema porque depois isso aqui vai roçar isso aqui vai virar uma matéria orgânica deliciosa para a próxima cultura que vai vir e andando em meio as losnas branca vamos detectar mais uma abóbora olha que matagal tá até bonitinho aqui no meio da losna branca né mas aqui tem uma aqui ó olha uma aqui na chão grande olha que delícia essa aqui já não tá com barulhinho tanto mas tá boa pra venda olha e a casca dela é meia rosê né bonita então nós estamos aqui estamos aqui ó lá no meio do mato estão ali carregando as abóbora e eu vou cuidar um pouco da vida um beijo para todos é assim na roça lá montuando ainda tem aqui tudo ainda para procurar e aqui para baixo ainda muitas ainda aqui para baixo para procurar beijo para todos vamos trabalhar mais um pouco